E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Quem tá falando aqui é o Alexandre dos Carros Tamo começando mais um vídeo aí Com várias promoções de veículos pra você aí galera Não tamo fazendo muito vídeo aí Que tá chovendo muito aqui em Brasília, pessoal Então tá difícil fazer Mas agora parece que o sol saiu, graças a Deus E aí vai começar os vídeos aí pra vocês aí, beleza? Pessoal, é o seguinte Tamo com esse Golzinho aqui, ele é um Gol G4 1.0 completo Esse carro aqui é completinho 2008, tá? É o G4, carrinho bem conservado mesmo Completinho Ar-condicionado, direção hidráulica Vida elétrica, completo de tudo E aí meus velhos, beleza? E aí, vende a caminhonete? Ainda não Olha aí, um Golzinho inteiro aí Olha que carro conservado aí G4 2008 Completo de tudo, pessoal Tá em Brasília o carro, se você tiver interesse Só você entrar em contato comigo O carro tá disponível É um carrinho bem conservado mesmo Carrinho perfeito, estado de conservação Vida elétrica, parê-condicionado Economia chegou e parou aqui, pessoal Carro mil, né? Hoje em dia a gente tem que procurar a economia Porque a gasolina Tá caro Tá barato não Aí Defeitinho no banco aqui Mas é mínima coisa Desgaste É um carro perfeito Perfeito Abri o capô dele aqui pra dar uma olhada no veículo Pra ver a estrutura, né? Pessoal, é o seguinte Não sei se tá chegando agora no vídeo aí Não me conhece Sou Alexandre dos Carros Faço vídeo Vendas de veículo aqui em Brasília Pra todo o Brasil Até pro exterior, tá? Sou corretor Há 25 anos Compre e vende veículos Agora eu tô mexendo mais com corretagem Tô vendendo os veículos aí Pra todo o Brasil A gente faz as filmagens Coloca no nosso canal E a gente vende carro pra todo o Brasil E galera Um abraço pra todo mundo do Brasil E do exterior também E todos os meus amigos aí Todos os meus inscritos E os novos inscritos Que vão se inscrever Se inscreva no nosso canal Que você só tem a ganhar Tem várias promoções aí Eu filmo vários veículos E coloco no canal aí Várias promoções Se você tiver interesse É só me ligar Golzinho 2008 completo 24 mil, pessoal 24 mil reais Esse golzinho É o G4 Completinho Motor mil Bem inteiro mesmo Vale a pena 24 mil reais aí galera Quem quiser Meu telefone é 619-8128-9057 Tem o outro também Vai tá na descrição aí do vídeo 619-9635-2424 Brasília Distrito Federal Tamo aqui pra vender veículo Para todo o Brasil aí galera Um abraço pra vocês Deus abençoe a todos Não esqueça de Deixar o like aí pra nós Se inscreva no canal Se não for inscrito Porque você só tem A ganhar comigo aí Beleza Alexandre os carros Sempre fazendo novos vídeos Pra vocês aí E vamos aqui Pra esse Celta aqui também Começar outro vídeo Nesse Celta aqui galera Um abraço pra vocês aí E aí E aí Obrigado.